Bomba de recalque. Então vamos ver aqui, a gente tem uma centrífuga monostágio que está fazendo a sucção do nosso reservatório inferior e bombeando para o nosso reservatório superior. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês quais são as peças, conexões e acessórios que a gente vai precisar nesse sistema. Então aqui a gente tem nosso reservatório para o começo da nossa sucção, 30 centímetros acima, no mínimo, é o que é recomendado. A gente tem a nossa válvula de retenção com pé e crivo. Nada mais é que uma válvula de retenção que vai manter a água aqui nessa tubulação para que quando a bomba sucionar, não tenha ar, mas já tenha água aqui no tubo, tá bom? Então a gente tem a válvula de retenção com pé e crivo, o crivo serve como uma peneirinha aí das partículas e a gente já liga na nossa tubulação com um adaptador soldável aqui para o tubo e roscável para a válvula. Aí a gente tem dois, tá bom? É um reserva e um principal que vem para a bomba principal e bomba reserva, né? Passando então por registros. Qual que é a ideia aqui? Que esse bypass sirva para, por exemplo, essa bomba utilizar também esse caminho, né? Ou essa bomba utilizar esse caminho. Então aí você tem alguns joguinhos que você pode fazer. Então esse caminho, esse caminho, ou esse terceiro, ou esse quarto. Aí você vai brincando com os registros conforme você for precisar fazer a manutenção. Então a gente tem um registro de esfera, tem uma vedação melhor do que os registros de gaveta, tá bom? E soldável. Então já veio, se você observar, eu estou utilizando curvas. Sempre eu prefiro utilizar curvas em sistemas de bombeamento por conta da perda de carga e tudo mais e das pressões elevadas para evitar menores golpes de arite, tá bom? Então passou pelos registros que estão ali para a manutenção, né? A gente vai ter a união, então uniões aqui, que nada mais é conexões que você consegue rosquear, né? E tirar a tua bomba. Então aqui uma e aqui outra a gente rosqueia e tira, por exemplo, para a manutenção a nossa bomba. E também adaptadores com bolsa e rosca, né? Bolsa soldável aí para o tubo e rosca para ligar na bomba. Em seguida passamos pelas uniões, aqui um Tzinho, sai para uma tubulação e tem aqui um joelho com bucha de latão. Não tem necessidade de ser com bucha de latão, pode ser só arroscável com um plug, porque eu opto por bucha de latão, porque tem menos desgaste, dura mais tempo. E serve para fazer a escorva da nossa bomba. E o que é a escorva da nossa bomba? Então é caso, no primeiro uso da nossa tubulação, ou depois de uma manutenção, ou depois de uma falta de água, para que a nossa bomba não sugue ar e comece já trabalhando com água cheia, a gente abre, tira esse plug, enche com água e enche esse pedaço aqui, né? Até a válvula de retenção, que não permite que a água saia por aqui, apenas entre, de água. E depois a gente fecha e liga a nossa bomba aqui, então a gente chama esse pedacinho de escorva, tá bom? Seguindo para a válvula de retenção, nesse caso, válvula de retenção vertical, né? Porque ela está na vertical. E isso é outro registro para manutenção. Daí, mesma coisa, uniu as bombas e saio para a minha tubulação de recalque. Então, resumindo, a gente tem aqui na sucção, válvula de retenção com pé com crivo, que vem para os nossos registros e sistemas de bypass, união para manutenção da bomba, escorva para enchimento com água e substituição do ar, válvula de retenção, mais registros, e então o recalque que segue para reservatório superior. Então, é mais ou menos isso que você vai precisar para fazer o seu sistema de bombeamento, sucção e recalque.